O Lin... Ó o Lin, sai daí, vá! Ah! Sim, mamã! Ah! Ah! No, 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 no! Ah 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 ah! Ehh... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Desculpem Um, dois, três, quatro Tou um tec Tec dum tec Tec dum tec Tec dum tec Seito Seito Col 곳 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?